Olá, meus amores, bom dia, boa terça-feira pra todo mundo, gente. Que seja uma terça-feira abençoada, né, em nome de Jesus, meu Deus, com muita saúde, que é tudo que importa, saúde, 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 né? E a gente vai tocando a vida. Gente, eu não vou começar a reclamar, tá? É que eu estou morrendo de calor e eu não posso prender esse cabelo agora, porque eu lavei e tá molhado aqui. Então, eu vou ficar assim, gente, com esse cabelo ao meio e sola, que daqui a pouco eu prendo ele, tá? Eu só deixei ficar nesse tamanho, assim, pra poder prender mesmo. Não tem nada que me prender e tá molhado aqui atrás. Então, vamos esperar. Gente, deixa eu falar pra vocês. O que eu venho falar aqui, gente, é uma coisa que sempre eu tô falando, mas esses dias eu até aqui não tenho comentado, não, gente. É sobre a Lilia, mãe de três, tá? Que, meu Deus do céu, a Lilia tá aqui, tá, né, gente? Tá cada dia pior a situação. Ela não tá conseguindo mais, né, fazer vídeos, né? Que prendam as pessoas, né, ali pra assistir. Porque são coisas que não tem nada a ver, gente. Coisas que a gente vê que é coisa muito forçada, né? Meu Deus. Primeiro, hoje a Lilia abre o vídeo, né, lá na cozinha dela. Que, meu Deus, aquela cozinha deve dar muito trabalho. Porque dá trabalho, sim. Cozinha, quanto maior é, pior, né? Dá mais trabalho. Isso eu não tiro a razão, não. Mas é gosto, então... É problema dela, né? Porque eu também fiz isso, né? Também no nariz. Vim ter feito pra cozinha bem pequenininha. Acoplada com a sala e ficaria bem melhor. Mas não, os óleos grandes, né? Então, a gente vê como cozinha dá trabalho pra limpar. É gordura, é louça, é tanta coisa, gente. E a Lilia vira e mexe, ela tá lidando com aquela cozinha dela. E não dá nem tempo mais de ficar muito nas plantas, né? E também, ela tava falando, né, gente, que os meninos estavam tomando banho, né, na mangueira. Caçando, brincando com água. Foi o que ela mesmo disse. Ah, eles tão brincando aqui na água. Aproveita e já toma banho. Isso aí eu já cansei de falar. Ah, já tô até esgotado de tanto falar que a água não é pra criança brincar. A água não é pra brincar, né? A água é pra usar, né? Precisa... A água é já tratada ainda, né? Abre um poço ali. Abre um poço artesiano aí no seu quintal. Aí você deixa eles brincar à vontade. Porque é uma pena, né? Eu sei o que você faz. Não sei quanto você paga de água, porque aqui na minha casa vem bastante e é duas pessoas. Não sei. Juro que eu não sei quanto vem aí, porque é muita gastação de água, né? Muita coisa. Enfim, gente. Aí a Lilia prosseguiu o vídeo dela, né? Falando que iria levar o menino, né? O Samuel, no hospital. O particular, né? Que ele tem convênio. E até os dias desse ele não tinha convênio, né? Quando ela pediu o Pix. E não nem deu satisfação pra ninguém, mas pediu. Aí aconteceu aquele milagre, né? O menino não tem nada. Isso aí. Bom, enfim, gente. A médica deu remédio pra vermes, que tem que dar, né? Uma mãe com três filhos, não saber que toda criança, todo ano, ou de seis, seis meses, parece que tem que tomar o remédio pra vermes, né? Porque eles brincam na terra. Não tô falando dela, não. Todas as crianças brincam na terra, põem coisas na boca sem lavar. Isso é coisa das crianças, né? Até os adultos. Eu acho que a gente tem muito mais cuidado que uma criança. Então, eles têm, sim, que tomar o remédio de vermes. E a Lília deu uma de manuca. Dizendo, ah, eu não sei se eu posso dar pros outros. Vou perguntar pra doutora Margareth. Para, Lília. Pelo amor de Deus. Já era pra ter comprado e dado pras crianças. Acho que isso é dado de graça, né? No postinho, viu? É uma coisa muito natural das crianças terem vermes, sim. Bom, depois disso, gente. Eu tô contando o que eu vi, né? A Lília vai abrir as comprinhas. Ainda bem que ela não disse que é recebido dela. Porque ela não está recebendo mais nada de ninguém. As pessoas já abriram o olho pra Lília, mãe de três. Que ela realmente não precisa. Ela tem muito mais do que muitas pessoas que são inscritos dela. Muito, muito, muito mais, tá? E aquela cara dela de choro, não cola mais, né, gente? Então, ela já foi franca. E falou, ah, eu vou abrir as minhas comprinhas que eu fiz. Aí, gente do céu, aí pega o bicho. É muita coisa inútil. Por quê? Vidrinhos, né, que ela comprou na... Não vou falar de fábrica, marca de loja. Porque eu não receio pra isso. Mas ela comprou, né, pelo internet lá. Vidrinhos pra pôr temperos. Caixinha pra pôr sal. Caixinha pra pôr no que ela nem sabe o quê. Bandeja também, não sabe pra que serve. Dois moedores de pimenta, né? Gente, eu acho muito bonito aquele moedor de pimenta, sabe? Não é que eu sou miserável, não, gente. É que eu penso, né? Falei, gente, eu não uso... Esses dias eu vim no mercado, que todo lugar tem. Eu acho que ele é muito legal aquele moedor. Eu acho tão bonitinho o moedor de pimenta. Eu ia pegar. Daí eu falei, bem, eu não vou pegar. Porque aí eu vou ter que comprar as pimentas. Pimenta do reino em grão, né? Eu já compro um saquinho, já moidinha. É melhor pra mim. Não uso tanto assim. Mas ela comprou dois. Talvez ela coloque o sal rosa lá dentro. Pra poder... Porque o sal rosa é bem... Parece sal grosso, né? E ela usa o sal rosa, que eu já vi. Ela pelo menos usava, né? Agora eu não sei. O que mais, gente? O que eu tenho pra falar? O que aconteceu com a Ilha? A Ilha já mostrou aquele monte de coisa que não sabe aonde vai pôr, né? Porque é muita coisa, muita informação naquela cozinha. Não fica legal, gente. Pelo amor de Deus. Tudo que é demais sobra, né? Pelo amor de Deus. Acho que a gente tem que ter o mínimo que a gente usa, né? Coisas boas, mas que a gente use. Vai usar. Vai é útil. Não é útil, gente. Eu não vou comprar e não vou ficar fazendo isso que a Ilha faz, gente. A Ilha agora é consumista. Antes a Ilha, ela era bidona, né? Agora ela é compradora mesmo. Ela virou o vício de pedir pra comprar. De compradora. Ela é consumista. Deve ser assim. Ela precisa de um psicólogo pra ajudar ela. Porque tudo que essa mulher vê, ela fala que tem o sonho. Que era um sonho de infância. Que era um sonho de adolescente. E acaba comprando e ninguém vê. Ela não usa tudo que ela compra. Muita coisa, gente. Enfim, vamos continuar, né, gente? Aí a Ilha aparece já de mãos dadas com o filho, né? Indo pro postinho. Postinho não. Pro médico particular. Desculpa. E caminhando, né? Mostrando os IPs. Que agora é, né? A época de florescer os IPs, né? Ou cair nas folhas. Aí, falando lá. Marcou que é o lugar mais lindo. Que ela adora. Que tem muitas árvores. Que andou bastante. Viu, não sei onde deixou o carro. Mas sei que andou bastante. Daqui a pouco já aparece a mesma Ilha, né? Uma outra criança, gente. E outra, gente. As duas crianças são tudo de cabelo verde de novo, viu? Ela pintou de verde. É o tom, lógico, é a cor que ela gosta. Ela pintou o cabelo deles de verde. Agora, porque eles não estavam assim. Então, agora apareceu tudo cabelo verde. Que nem era antigamente. E ela rosa, né? O cabelo rosa. Aí, é gosto dela, né? A mãe deles, eles querem, eu acho, né? Ela ia forçar também as crianças. Mas eu não faria. Jamais. Não, ela não vai pintar nada. Eu ia fazer isso. Aí, gente. Tá bom. Já aparece a Ilha com outra criança, eu acho. Indo, não se duvido. Não sei da onde. Acho que levando pra escola. Eu já nem sei mais, gente. Onde ela tava. Porque são vários filmes que ela vai gravando. Vários vídeos. E vai juntando ali, né? Aí, apareceu ela também já numa... Nesses parquinhos. Que é o parquinho que tem na minha rua. Da rua, todo mundo tem, gente. É... Da prefeitura, né? Que tem aquelas... Um monte de aparelho pra fazer ginástica. Tudo. E a Ilha tava lá. Fazendo aquele negocinho assim. É gratuito isso aí. Eu não me atrevo em um lugar nisso. Porque, meu Deus. Se trava alguma coisa. Se acontece alguma coisa. Não é legal. Eu acho aquelas... Academias ao ar livre. Gratuito. Que não tem ninguém pra dar instrução. É um perigo. Isso sim que eu acho, tá? Mas... Tem lá. Se não tem, também as pessoas reclamam. Então, ela tem. Ela costuma ir lá. Que eu acho que ela tem... Gasta tanto dinheiro. Que ela deveria, sim, pagar uma academia particular. Pra ter acompanhamento, né? Aí, ela ia perder bastante peso mesmo. E pagaria, também, uma pessoa pra fazer limpeza de pele. Porque, além das manchas, a Ilha tem muitos cravos na pele. E ela é uma mulher de 37 anos, né? Que eu acho que já tem mais. Que desde que começou o canal, ela não sai dos 37. Mas, ela tem muitos cravos, assim, pra tudo lar. Aqui, assim, dá pra ver perfeitamente, gente. Isso aí, ela deveria, sabe o quê? Porcar um... Podólogo, não. Uma... Ou um médico. Mas, eu acho que, no caso dela, nem precisa. Uma limpeza de pele num salão de beleza, né? Já iria ajudar demais. Porque aí, tem que ser uma pessoa que vai tirando tudo, né? Uma coisa tem que ser tratada, aquela pele, né? Pelo amor de Deus. Mas, ela não liga, não. O negócio dela é gastar, 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 gastar. Tudo que... Se ela ver uma borboleta passando aqui, ela já quer comprar borboleta, gente. Tá desse jeito a Ilha. Agora, virou o disco lá, de pedir pra comprar. Gente do céu. Aí, parece ela lá, né? Eu dou um assunto naquele aparelho lá, de academia, ao ar livre. Do nada, gente. Sim, sabe? É mágico. Aparece a Ilha no banheiro. Tô com muita água no nariz. Mas, eu, sinceramente, eu assisti o vídeo todo. Não é que eu gosto dos vídeos da Ilha, não. É que eu faço os meus comentários. Então, tem que assistir. Não sou dela. De muitas dessas pessoas que eu nem interesso tanto. Mas, eu vou lá, assisto. Se me interessar comentário, eu comento. Se não, eu deixo pra lá. Mas, a Ilha é demais, gente. É muita loucura. Então, tem que falar. Aí, ela vai, aparece lá, jogando um monte de água no nariz. Eu percebi que ela jogava água só aqui no nariz. Aí, já apareceu lá fora, um algodão. Um algodão, um papel higiênico no nariz, assim, enfiado, assim. Não só. O outro tava normal. Parecia de fundo, né? Que Deus me perdoe. Antigamente, o cifundo punha, né? O algodão, assim, era um terror. Aí, foi andando, caminhando e falando. Ai, gente. Eu não posso ficar no meio desse tempo. Cheio de fumaça, né? Tava com o céu todo branco de fumaça. Tá sangrando o meu nariz. Mas, eu preciso ir embora. Então, eu vou à cerveja. Gente, a gente tem dois negocinhos de nariz, né, gente? Você sabe. Se ela tampou aqui, o negócio escorreu por aqui. Mas, não. Não escorreu nada. É tudo, assim, uma coisa que parece que é uma coisa que é pra comover a gente. Não tem como. Não poupe. Se o tempo tava tão cheio de fumaça, tão abafado, tão carregado. Você tava fazendo o quê? Caminhando com a criança dando a mão e observando os IPs, as coisas, a natureza. Meu Deus. Pensa bem se tem sentido uma coisa com a outra. Não tem sentido, gente. Eu jamais. Se tiver muito assim, eu iria levar a criança pra dentro da escola, lá. Onde é que ela levou, não sei. Um, eu sei que foi no médico. Aí, voltou pra casa. E o outro é outra criança já, aquela dela. Não sei qual deles. Aí, ela, né, já apareceu ali na casa dela sem os papéis, sem o papel aqui no nariz. Sem nada. Ai, parou de sangrar. Tá tudo bem já. É coisa mágica, sabe? Tá tudo bem. Porque se eu tivesse um sangramento, gente, não agora que lá, você já é de idade e tudo. Não. Qualquer idade. Se eu tivesse um sangramento no nariz, eu iria, assim, ficar bem apavorada. Ou estourou uma veinha aqui dentro do nariz. Ou pode ser uma coisa mais séria, né? Você pode saber, então. Pra ela foi tudo tranquilo. Só enfiou um papel higiênico assim e foi. Pegou o carro, foi pra casa dela. Quando chega na casa, né? Aí, ela fala que... Começa a falar umas coisas rapidamente. Eu já nem sei mais o que que é. Que a cunhada ligou, não sei quem ligou. E que o irmão dela foi levar a cunhada dela nas clínicas. Que fica próximo à casa dela, né? O hospital das clínicas de lá. E as crianças dela estavam na casa da avó. E o irmão estava na casa dela, gente. Tem sentido. O irmão. Que, né? Aquelas crianças apaixonadas por aquele irmão dela. Que deve ter... Tem chave tudo na casa dela. Com certeza. Por que que ela ia tirar as crianças da casa e levar até a casa da sogra? Uma sogra, gente. Que nem no aniversário do menino foi. De um não. De nenhum menino ela foi. Ela não sequer deu... Deu as caras, né? Pra falar. Sou avó de ter menino, mas não quero ir. Sei lá, gente. Não foram. E tá registrado isso aí. Uma festa que ela fez muito grande. Não foi o pai do menino. Não foi a avó. Não foi tio. Não foi ninguém da família das crianças. Então, essa avó, né? Eu acho que ela não está disponível em qualquer momento. Ela fica olhando criança pra Lília sair, né? Seria assim. Estar com o irmão dela, né? Que não sai da casa dela. É o caçula, né? Ele e a Júlia, que é a filha dele. Mas, enfim, a Lília falou que não. Que ele foi buscar a esposa dele. Mas ela já tinha chego do... No hospital. Eu não sei mais onde ela estava. Porque ela estava em todo lugar. Ao mesmo tempo. A gente fica confusa. Porque ela junta vídeo de hoje. De hoje, de hoje, de hoje. E vai grudando. Enfim, gente. Eu acho que essas crianças não estavam na casa da avó nenhuma, não. Estavam com o tio mesmo. Ela chegou. O tio saiu. Bom, gente. Pra resumir tudo. O que eu tenho pra falar pra vocês. Que agora, assim, o negócio tá pegando pro lado da Lília. Porque a Lília trocou, né? Tá tentando. Não trocou tudo ainda não, gente. Tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí. Ela tá tentando trocar. Aquela vontade de pedir, né? Cara de pidona por consumista. Ela tá consumista, gente. Isso também é um vício. Se tudo que você vê, você compra. Não pode. Ela tem que se tocar. Que a casa dela tá ficando muito tumultuada, gente. De tanta coisa. E a cara de fome e a boca de mideia não passa, né? E ainda falou. Ai, gente. Não deu tempo de ir no mercado. Então, vou fazer esse frango aqui. E eu, sei lá. Começou a fazer umas comidinhas ali. Que veio misericórdia. Porque ela tava com pressa. E isso foi o que eu vi, gente. Hoje. Tá? Então, tudo que eu falei aqui, vocês vão conferir. Com certeza, né? E vou falar. Não, tô falando dos meus inscritos, não, gente. Dos inscritos da Lilia. A senhora é invejosa. A senhora tem inveja da Lilia. A senhora é isso. A senhora é aquilo. Mas não tem problema. Eu vendo, né? E tendo como provar, não. Tá lá no vídeo dela. Tem que provar nada no vídeo dela, né? Eu venho aqui e comento com vocês, sim. Tá, gente? E vou falar. Se cuida, viu, Lilia? Porque esse negócio de consumismo, ser consumista, também é muito grave. É um vício que pega a pessoa e a pessoa acaba virando acumuladora de tanto que compra, tá? Que já tá quase sendo o seu caso. É isso, gente. Vamos falar pra vocês. A Lilia não é pra ofender ela, não. É pra, talvez, pra alertar ela, né? Que não precisa comprar tanta coisa, sim. O mundo não vai acabar. O dinheirinho tem que estar guardado, né? Porque quando precisa, ela mesma disse que ficou duas horas na fila. Ela não gosta de esperar. E sendo um médico particular, né? Convênio. Então, ela que tenha dinheiro no banco, né? Pra levar auxílio, né? Um médico particular mesmo. Com consulta marcada. Hora marcada, né? Pra que ela não fique chateada de ter que esperar duas horas. Porque nada pra Lilia tá bom. Se é no Sousa, não tá bom. Se é particular, também não tá bom, né? Agora, pide piques, não tem mais jeito, né, gente? Já foi. Foi desmascarada, a máscara caiu, né? Então, é isso, gente. Depois eu volto, tá? Falando de outra pessoa, mas é quase que o mesmo caso, tá? Se não for, até pior. Por enquanto, eu vou deixar um beijo pra vocês. Pedir pra que vocês se inscrevam, gente. Deixa o like, tá bom? E compartilha o vídeo. Um beijo. E pra quem vai falar, ah, invejosa. Senhora invejosa. Gente, eu não sou invejosa. Não tenho inveja da Lilia. Põe isso na cabeça, por amor de Deus. A Lilia faz coisas que faz a gente falar. Quando não é pedir, é gastar. É gastar, gastar, gastar. Não precisa disso, gente. Meu Deus do céu. Apoio a onda com vocês. Que o YouTube não é pra sempre. Que inscritos, né? Muitos vão se enchendo com tanta mentira. E acaba caindo, vai. Acaba que as visualizações dela vão caindo. Não é uma coisa certa, gente. A gente que o YouTube, né? Esse negócio não é carteira assinada, não, gente. Nem quem tem carteira assinada não pode se dar o luxo de gastar tanto. Tá bom? É só mais uma dica pra ela. Se tocar, né, gente? É isso. E a gastação de água aqui não para, né? De jeito nenhum. Tá bom? Eu já falei bastante. Tchau, gente. Daqui a pouco eu volto. Beijo.